Música Ali o Gui Chá Caída ao chão para a categoria Para a categoria Júnior Um abraço especial para o Francisco da Arenosa Um abraço Ali o Vitinho é o líder da prova Olha ali, temos um com problema Se eu não me engano é o Neguinho Enquanto isso o Jonathan Venance Já coloca de lado dele ali, já vão ajudar o Neguinho Jonathan é o líder Vitinho é o top 2 Vamos ter pego pela liderança da prova Apenas 3 atletas Vieira o Gate Aí o Vitor Traz a marca da Motocena O Jonathan Venance é Chico Eu estou em Race e Preparações E Pedro Balamota Aí Jonathan Venance o piloto Da cidade de Bolsa É o Inter 20 é o top 2 Detalhe aí que essa categoria São pilotos com menos de 17 anos de idade Com equipamentos importados Ou nacionais Para vocês ficarem antenados aí nas categorias Olha ali o Jonathan já vai ali no Vitinho No paredão Perde a dianteira Tem um prejuízo enorme Porém Ergue a cabeça Volta atrás E vai tentar tirar a vantagem Tentar tirar o prejuízo Para o líder da prova Jonathan Venance O bom paraibano Aí ele já recebe o carinho da torcida Aqui na arquibancada Aí é o É o Vitinho Correndo atrás O filho de Israel Aqui é o Neguinho Neguinho é cearense Piloto da cidade de Russas Piloto que traz A Madeireira São José É o tempo total Do Ilha MX Filma tudo Na sequência Vem o treino livre Do Kennedy Macedo E dos pilotos Que foi editado Depois É 230 Depois a Master Se não tem que providenciar daqui a pouco Com o erro lá do Jonathan Venance Não é mais O Vitor é o 85 O Jonathan Venance É o piloto do 67 É o líder Ambos faz a mesa de ponta a ponta Neguinho ali já chega também nos dois A distância lá não é muita não Aí Neguinho vai com sua KTM Lá no final da mesa principal Enquanto o Jonathan Venance Numa parte do traçado é mais rápido Na outra não é Olha o Vitor chegou nele Jonathan dá ali um freio estranho Vamos abrir os instantes finais daqui a pouco da prova da categoria Júnior Tá aqui eles enfrentaram que bancada é guidão com guidão Olha o Vitor aqui acelerando tentando pegar a primeira colocação É pega pela primeira colocação da prova da categoria Júnior Júnior Garotada abaixo de 17 anos de idade Placa de penúltima volta Tem apenas instantes finais Neatros finais para dar o troco ali para tentar pegar a liderança do garotinho Vitor Enquanto isso o Neguinho não quer nem saber da briga dos dois Vem fazendo o seu papel acelerando no top 3 Vitor é mais rápido do que ele Vamos ver como é que vai ser o desenrolar da categoria Júnior Vem ele para abrir a placa de última volta sim Tentando se manter na liderança até o fim Segura a dianteira aqui vem Na sessão de costelas é Cuba Para a esquerda para os dois Meios intermediária Júnior tá vendo se vai abrir a placa de última volta Junto com ele ali o top 2 O garotinho da cidade azul junto do Vitor que traz A motocena a bordo Da sua 85 Placa de última volta para eles Em instantes finais Neguinho é o terceiro colocado Vem bem tranquilo aqui Três pilotos largaram Neguinho vem para pontuar na Copa União de Motocross Ali os dois na parte alta da pista Curva para a esquerda Pegou ali o duplo Enquanto o Vitor vem tentando preparar um bote aqui para cima do Jonathan Venant Vamos ver como é que vai ser a chegada A distância dos dois É um erro O Vitor não vai no traçado interno Não vai lá por fora Mesa intermediária Quadriculada nas mãos da direção de prova Jonathan Venantio Não perde mais É campeão da categoria Júnior Jonathan Venantio O Vitor é o top 2 Na terceira colocação É o neguinho na cidade de Russas Fechamos assim A categoria Júnior Vamos agora para a prova Da categoria 230 3